Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max e galera eu mando sumido faz um tempo aqui do canal né, mas é por uma boa razão. Recentemente eu peguei o meu Nintendo Switch e faz exatamente um mês que eu peguei ele, então eu parei de trazer os vídeos porque eu estava focado demais, viciado nesse videogame. Então vamos falar um pouquinho sobre ele e algumas coisas que eu peguei para ele também. Vamos lá. Então pessoal, faz um mês que eu peguei o Nintendo Switch de todos os videogames que eu já tive e eu joguei praticamente todos. Esse aqui está sendo o videogame mais legal que eu já tive, o Nintendo Switch. Uma pela questão que você pode tirar os Joy-Cons e você pode jogar de dois jogadores, assim ele vira multiplayer. A pessoa pega isso aqui e joga com ele de lado, ou se você não quiser jogar multiplayer, você simplesmente encaixa ele e joga single player. Cara, isso aqui é um videogame de mesa com praticamente todos os jogos de Playstation 4 e Xbox One, tirando alguns das third parties, mas ele tem praticamente 90% dos jogos dessa atualização, desses consoles de hoje em dia. E ele é tão bom quanto, mas olha a finura disso aqui. Ele é muito compacto, mas é muito, muito divertido. Junto com ele, o que que veio? O que que veio não, o que que eu comprei? Alguns games. O primeiro jogo que eu comecei a jogar no Nintendo Switch é o Mario Kart 8. Eu já tinha esse Mario Kart no Wii U, onde eu tinha comprado a DLC e já tinha todas as pistas. Mas aqui ele já vem com todas as pistas e ele é melhorado. E a outra opção, você pode jogar ele jogando de um, ou então você pode jogar ele de dois, se você quiser jogar multiplayer com seus amigos. Recentemente eu tava fazendo um campeonato lá no meu trabalho e a gente tava jogando de dois, jogando multiplayer. Então a gente tirava a hora do almoço e chegava lá, plec, plec, desencaixava ele e a gente jogava de dois. Depois já encaixava de novo, ia no busão jogando single player. Então dá pra fazer muita coisa. Com esses jogos aqui, você vai conseguir, tipo, fazer mais coisas dentro do seu jogo. Porque você vai passar muito mais tempo jogando, você vai aproveitar muito mais dos seus jogos no Nintendo Switch. Eu falo isso pra vocês por quê? Porque com o Nintendo Switch, esse Mario aqui, eu tenho videogame há um mês. Eu tô jogando em casa, no busão e no trabalho. Eu já consegui em um mês fazer as 5 mil moedas pra liberar todos os veículos, todos os pneus e todos os paragliders no Mario Kart. E se eu não tivesse o Switch, se eu tivesse jogando no Wii U ou qualquer videogame de mesa, não daria. Porque quando eu chego em casa, eu tenho outro trabalho, que é isso aqui, ó. As canecas. Eu trabalho com a caneca, eu tenho uma empresa de caneca. Então chegando em casa, eu tenho que fazer as canecas. Então quando eu acabo de fazer, eu tô muito cansado. Eu pego lá, eu falo, meu, quer saber? Acho que eu vou jogar um pouquinho de Mario Kart. Chego lá na minha cama aqui, ó. Liga ele e você vai e joga um Mario Kart ou qualquer outro jogo que você gosta. Então essa mobilidade dele é muito bacana. Aqui eu vou mostrar pra vocês alguns dos jogos, ó. E ele também é touch. Ele é touch e ele tem um esqueminha aqui, ó. Pra você abrir, pra você deixar ele em pézinho, pra você poder jogar com outros jogadores. E se acaso você achar que isso aqui é meio desconfortável, esse controlinho, tem outro esquema que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, que está aqui dentro. Então aguarda aí até o final do vídeo. Já deixa o like aí pra ajudar a contribuir aí. E eu trazer cada vez mais conteúdo pra vocês, tá? Quando eu tô no banheiro, às vezes tô lá, você fala, meu, quer saber? Acho que eu vou jogar um Mario Kart. Vou lá no banheiro, jogo um Mario Kart. Aí vou dormir, antes de dormir, jogo um Mario Kart. Aí vou pro trabalho. Dá pra ir jogando. Então eu consegui fazer praticamente 99%. Tá faltando uma rodinha pra eu fazer 100% nesse jogo em menos de um mês. Eu vou trazer dicas do Mario Kart pra vocês em breve. Então fica ligado que em breve vai ter dicas de Mario Kart aqui no canal. Próximo jogo que eu comecei a jogar foi o Mario Odyssey. Cara, que jogo é esse? Que jogo incrível! O Mario Odyssey, ele é tipo o Mario 64. Lembra do Mario 64? Você que é um pouquinho mais velho. Se você jogou o Mario 64, você tem que jogar esse jogo porque ele é muito da hora. Ele tem mais de mil estrelas pra você fazer. Mais de 900 luas pra você capturar. Você consegue zerar ele com 250. Então a primeira coisa que eu fiz no Mario foi pegar todas as luas. Depois que eu fiz isso, você libera todas as fases. Depois que você libera todas as fases, você pode tentar deixar o seu balão dourado. O meu balão ainda não é dourado. Você tem que pegar 999 luas pra deixar ele dourado. O meu balão, ele é amarelo. Então ele começa branco, fica amarelo e depois vira dourado. Eu peguei 500 luas aqui no Mario. Eu jogava no ônibus, eu jogava no trabalho, na hora do almoço. Eu jogava aqui em casa, jogava no quarto, jogava na varanda. Porque, cara, você pode levar isso daqui pra onde você quiser. Você encaixa ele e joga na televisão. Você tá aqui, jogando na televisão. Aí alguém precisa te chamar. Você não precisa dar pause no jogo. Isso é uma coisa incrível do Switch. Você não precisa dar pause. Você simplesmente aperta aqui em cima o power e ele para o jogo aonde você tava. Então se você tava matando um chefe e alguém te chama, você simplesmente chega ali, pum, aperta o power e ele para ali no seu chefe. Na hora que você apertou aqui de novo, ele já vai voltar exatamente no mesmo lugar. Então isso também é incrível no Switch. Você não precisa ter um pause no jogo. Você simplesmente aperta o power e ele para o jogo realmente em qualquer lugar que você estiver jogando. Ele para ali o game pra você. Então eu pretendo trazer dicas de Mario Odyssey também no canal. Aguardem aí que em breve eu vou trazer mostrando todas as fases e algumas dicas do nosso querido Mario Odyssey. Depois, na sequência, qual que eu fui terminar? Eu fui terminar o nosso aclamado Crash Bandicoot. Esse aqui vem os três Crashes. Eu particularmente gosto mais do primeiro. É o Crash que eu mais curto. Eu joguei muito no Playstation 1. Eu zerei todos. Um, dois, três. Mas eu tava com vontade de jogar um. Então eu peguei esse Crash e zerei ele no Switch. Jogando também no ônibus, em casa, no banheiro, no quarto. E eu terminei. Cara, ele é muito da hora. Ele não perde quase nada de qualidade do Playstation 4 e Xbox One. Eu tinha o Crash, acabei perdendo. Sumiu o meu Crash. Mas eu tive esse jogo aqui também pra Playstation 4. E ele tá tão bonito quanto nos outros consoles. Em outros lugares é o nosso Bomberman. O pessoal chutou um pouco esse. Ele não tem tanto conteúdo de história. Mas é um jogo divertido. Eu tô pra liberar todas as fases. Agora eu tô começando a farmar moeda nele. Pra tentar liberar as fases. E em breve vai ter um novo campeonato aí no trabalho. Talvez eu vou trazer aqui pra vocês aqui no canal também. Algumas cenas aí que a gente fizer lá no campeonato. E recentemente agora eu tô terminando Pokém. Comecei a jogar o Pokém. E tô tentando fazer a Liga A. Chegar na Liga Chroma. Pra então virar o Super Master Pokémon. Ele tem mais dois Pokémons exclusivos saindo do Pokém. Que não tinha na versão do Wii U. É o Blastoise e um outro Pokémon que eu não conheço. Um de metal. Não sei de qual temporada de que é aquele. Se é da sétima, oitava, nona. Não sei. Mas eu peguei esse Pokémon aqui. Ele é super divertido. E tô zerando ele agora. Eu tô fazendo o modo história dele. Pra tentar chegar na Liga Cromada. Que é a Liga A. E então fazer todos os personagens. Então chegar na última liga. Cara, você aproveita demais. Os games com esse aparelho. É incrível. Justamente por conta disso. Que você pode jogar ele. Aonde você quiser. E pra melhorar um pouco mais o desempenho com o Switch. O que acontece? Peguei algumas coisinhas, né? Então vamos lá. Eu peguei um Pro Controller. Eu peguei recentemente esse Pro Controller. Eu vou trazer um outro vídeo mostrando pra vocês aí como que ele é. Se ele é legal. Se ele é gostoso de usar. Eu não vou mostrar pra vocês aqui. Eu não vou abrir ele aqui agora. Mas num próximo vídeo eu vou fazer mostrando só o Pro Controller. Eu tô há um mês com o Switch. Sem usar o Pro Controller. Eu userei esses jogos jogando com os Joy-Cons. E foi super divertido. Mas pra jogar aqui em casa com o meu irmão. Ou pra jogar no trabalho com os amigos. Eu acho que eu vou acabar levando o Pro Controller. Pra gente ter uma experiência um pouquinho melhor. E poder jogar com mais pessoas. Porque aqui já tem dois. Um, dois. Mais o Pro Controller. Esse controle aqui. Já são três pessoas. Mas o outro que eu peguei aqui. Vou mostrar pra vocês. Esse Pro Controller aqui. Do Super Mario. Esse aqui do Super Mario Odyssey. Cara, ele foi super baratinho. 170. Acho que deve estar invertido pra vocês aí. Mas ele foi 170 reais. Ele veio com vários grips aqui. Ele tava com um valor super em conta. Tudo bem que ele usa cabo. Pra você jogar no Switch. Você precisa usar o cabo. Mas, mesmo assim. Ele é um controle muito bacana. Ele vem com vários grips aqui. Pra você trocar. Então, eu acabei pegando. Dois controles. Pro Nintendo Switch. Eu vou fazer vídeos separados. Mostrando eles pra vocês. Beleza? Não vou mostrar nesse vídeo aqui. Mas, eu terminei esses jogos sem usar eles. Peguei esses controles recentemente. Peguei esse Amiibo da princesa. A princesa Peach. Por quê? Porque ela te deu algum extra aqui, ó. No Mario Odyssey. E a última fase do Mario Odyssey. Depois que você zera. Que você pega 500 estrelas. O último chefe é muito chato, cara. Muito, muito, muito chato. Já vou até abrir aqui pra vocês. Isso aqui não vou nem abrir em outro vídeo. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Fazer igual as blogueirinhas aqui, ó. Pra focar. Ela não focou. Mas, ó. Ele tem uns detalhes aqui na roupinha dela. De purpurina. E ela, assim. Você coloca ela no Pro Controller. Você colocou lá no Pro Controller. Ela já dá 3 vidas extras. Infinita. Então, você tá morrendo. Você encaixou ela. 3 vidas. Aí, você tá morrendo de novo. Encaixou ela. 3 vidas. Morreu de novo. Encaixou ela. 3 vidas. Então, você não precisa voltar no game. Bom, pessoal. E se forem, então. Os meus acessórios. E alguns dos meus jogos que eu tenho no Nintendo Switch. Ele é um ótimo videogame. Eu aconselho. Cara. Sério. Ele é um dos melhores videogames que eu já tive até hoje. E eu já joguei muita coisa. Eu já joguei telejogo. Eu já joguei Atari. Já joguei Nintendinho. Super Nintendo. Mega. Master System. Sega Saturno. Dreamcast. PSP. PS Vita. Game Boy. Game Boy Advancing. Eu já joguei Dreamcast. Eu já joguei Play 1, Play 2, Play 3, Play 4. Xbox One. O clássico. Cara. Todos esses videogames. Neo Geo. E, meu. Nenhum. Eu tive essa sensação de tanto aproveitamento. Como eu tô tendo nesse. Agora que eu já sou adulto, né, meu. Uma coisa é você falar quando você é criança. Você é criança, você passa umas horas ali. Você tá brincando na rua. Você vai se divertir com seus amigos e tudo mais. Depois que você fica adulto, cara. Você começa a limitar mais o seu tempo. Então, você tenta o seu trabalho. Você tem coisas, responsabilidades pra fazer. Então, o seu tempo é mais limitado. Então, pra você, até você chegar em casa. Pra você ter o seu tempo pra aproveitar. Pra você poder jogar com o Switch. Você aumenta isso. Porque depois que você é adulto, as coisas mudam. Você não tem tanto tempo assim, livre. Livre pra você poder ficar jogando. E com o Switch, você tem essa praticidade. Com esse modo de você poder usar ele na mesa. E você poder usar os controles dele. Como multiplayer. Você podendo jogar com seus amigos. Cara, isso é incrível. Você vai na casa de um amigo seu com um tabletzinho desse aqui. Você encaixar ele na TV. Ou até em cima da mesa. Você deixa ele acoplado em cima da mesa. E você, com o seu controle. Você faz ele dois players. Você consegue fazer dois players com apenas um controle do Switch. Você não precisa comprar o Pro Controller. Porque com isso aqui, vocês já podem jogar de dois. E dá pra jogar tranquilamente. Não dá pra você ficar jogando isso aqui o dia inteiro. É meio chato ficar jogando com esse daqui. Justamente por causa desses botõezinhos aqui de cima, cara. É muito pequenininho. Mas pra você jogar algum tempo com os seus amigos, cara. Não tem comparação. É muito da hora. Isso é muito da hora. E não tem preço. Eu paguei no meu Nintendo Switch. Eu comprei ele numa grande loja de varejo aqui em São Paulo. Eu paguei R$1.500 e parcelei em várias no cartão sem juros. Então, ele tá mais acessível agora. Os jogos dele não são baratos. Mas você aproveita muito, cara. Eu tenho, sei lá, mais de 90 horas em cada um desses jogos aqui do Nintendo Switch. Eu tô aguardando o Mario Party, que vai vir em breve. E tô aguardando o Smash, que vai vir também daqui a pouco aí. Tirando o Pokémon Let's Go e o Pokémon 2019. Demorei um ano pra comprar, mas peguei ele agora. Ele tá certinho, não deu problema nenhum. Faltam algumas melhorias na dashboard do Nintendo Switch, que ainda não tem. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa um joinha aí pra ajudar. Se você ainda não é inscrito, inscreve-se pra ajudar o canal. Muito obrigado pelas visualizações. Até a próxima. Falou e... Boa jogada aí pra vocês.